Lutamos. Destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. Sim, senhor. Fique quieto. Sem movimentos bruscos. Inimigo atacando! Não deixe nada atrapalhar seu foco. 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 Anel Verde. Inscrição de anões. O Alquimista? Mas cadê o resto dele? Deve ter virado cinzas. O devorador de almas o pegou. Vamos levar isso pro Brock. Um chão... Tchau. Tchau. O que diz aí? Não sei o que significa. Vamos perguntar para o azul. Agora você se interessa? Achamos o alquimista. Ele prometeu uma recompensa. Vamos lá! Criança! Estou atordoado! Quase pronto! Uau! Eu não estou pronto! Não podem vencer. Não pode vencer. Não pode vencer. Não pode vencer. O que é isso? 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 O que é isso?